Olá pessoal, eu sou a professora Maria Alice e vou resolver com vocês as questões de raciocínio lógico. Não vou ficar lendo as questões porque eu sei que vocês já leram, nós só vamos trabalhar a resolução. Vamos lá para o nosso material. O que que nós temos? A primeira questão ela era sobre lógica de argumentação e envolvia dois conteúdos. Então aqui eu tinha que saber lógica de argumentação pela tabela verdade e por quantificadores para verificar cada uma das hipóteses. Vou resolver mais rapidinho e depois eu faço a explicação do porquê desse modelo, enfim, o porquê de nós termos que utilizar dois conteúdos aqui. Bora para a nossa questão? A primeira alternativa diz para nós assim ó, um número natural é para o ímpar, o número 10 é natural, natural, logo o número 10 é um número par. Como que eu resolvo isso? Por conjuntos, por diagramas lógicos. Vamos verificar isso. Então eu vou passar aqui. O que que eu tenho? Vou colocar um aqui. Um número natural é par ou ímpar, ou seja, um número natural, tá? Olha só, ele é par ou ele é ímpar? Ok? Segunda informação, o número 10 é natural, certo? E não é ímpar. Se ele não é ímpar, ele não pertence aqui, ele pertence ao conjunto dos números pares. E aí ele me dá como conclusão, 10 é o número par. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Comprovei. Se ele não é ímpar, ele é par. E sendo ímpar ou sendo par, eles são naturais. Portanto, o primeiro argumento é válido. Vem comigo para o segundo. Aí eu tenho se Maria é irmã de Pedro, então Mônica é tia de Maria. Aqui eu não posso fazer por diagramas, porque ele me dá uma condição. O de cima eu tinha um número, dicas, ó, o número 10 é tal, é tal, logo concluo. Aqui quando tem a condicional é mais fácil fazer por proposição. Vamos ver aqui. Maria é irmã de Pedro é o meu P. Eu vou pôr assim, ó. Maria, irmã. O que que é o meu Q? Mônica é tia. Então escreve isso, ó. Se é a condicional. Maria é irmã de Pedro, então Mônica é tia de Maria. Ele me disse isso. E eu vou tomar isso como verdadeiro, tenho que analisar a veracidade. Eu tenho que saber quais eu posso afirmar. E aí olha o que ele me diz. Maria não é irmã de Pedro. Ele está me dizendo que o meu P é falso. Beleza, meu P é falso. E agora vem o X da questão. Ele quer saber se eu posso concluir que Mônica não é tia de Maria. Aqui está Mônica. Eu posso concluir que Mônica não é tia de Maria? Claro que não. Eu não sei. Tanto que se Mônica for tia de Maria ou não for, não muda. A minha resposta, a minha conclusão sempre vai ser verdadeira. Eu não tenho informações suficientes. Portanto, este não é um argumento válido. Esse é um argumento inválido. Vamos para o terceiro. O que a gente tem? Alguns coques são inteligentes. Tem um quantificador aqui. Diagramas. Então eu tenho assim, que alguns coques são inteligentes. Vamos pôr coques aqui. Inteligentes aqui. E aí eu marco aqui, porque não estou falando todos, mas alguns coques são inteligentes. Segunda informação. Alguns inteligentes são bons em matemática. Vamos fazer aqui. Esses aqui são os bons em matemática. Mais uma vez é alguns. É só aqui. Aqui eu tenho alguém que é inteligente e alguém que é bom em matemática. Agora, olha. O que eu posso concluir? Que alguns coques são bons em matemática? Eu posso dizer que alguns coques são bons em matemática? Não. O que eu sei é que existe alguém que é inteligente e bom em matemática. E alguém que é coques e inteligente. São coisas diferentes. Portanto, o nosso argumento 3 é também inválido. Ok? Por isso que nós ficamos aqui com a alternativa... Vamos voltar para cá. C. Só o argumento 2 e 3 é válido. Uma questão fácil, difícil e difícil. Porque eu precisava dos dois recursos. Diagramas lógicos para a questão 1 e 3. E fazer por tabela verdade a questão 2. Por que eu tive que fazer essa mudança? Porque quando tem condicional é mais fácil fazer pela Vera Fischer. Porque é a única situação. E nos demais é mais fácil por quantificadores. Porque ele me dá assim, ó. Alguns são. Então eu consigo jogar. Seguindo essa lógica, eu trouxe para vocês no próximo problema, no 22. Algo bem semelhante. Mas agora os três são com condicional. Porque eu tenho um CC. Então aqui nós vamos fazer o que? Verificando o que eu posso afirmar a partir da condicional. Vamos dar uma olhadinha? Primeiro ponto eu tenho. Se 10 é par, então é natural. Olha. O meu P é 10 é par. O meu Q é 10 é natural. O que está escrito aqui no início? Na primeira proposição de todas. Então eu vou pôr aqui, ó. A1, A2 e A3. Todas elas é a mesma coisa. Se 10 é par, então é natural. Você está me dizendo assim, ó. Se, acompanha aí. 10 é par, então é natural. Todas elas. E agora ele vai me dando valores diferentes para as proposições. Na primeira eu tenho que, se 10 é par, então é um número natural, ok? O número 10 é ímpar. E aí eu pergunto para vocês. O número 10 é ímpar. É uma nova proposição? Não. Ela é a negação do 10 é par. É a mesma coisa que se eu disser assim. Eu estou com fome. A negação vai ser. Eu não estou com fome. Então, 10 é par ou 10 é ímpar é a mesma proposição. Só uma é negada. Na segunda proposição, o que ele está nos dizendo? Ele está nos dizendo que o meu P, que é 10 é par, é falso. Porque ou é par ou é ímpar. E ele me disse que é ímpar. Logo, o que eu tenho aqui? 10 é par. Ele me falou que, ó. O número 10 é ímpar. Portanto, o meu P é falso. Para isso ser um argumento válido. É a verificação. Aí, ele me diz que eu posso concluir, ó, logo, que 10 não é um número natural. Então, eu posso concluir que o meu Q é falso nessa situação? Sim ou não? Não. Eu não tenho informações suficientes. E de mais a mais, se ele for natural ou não for, não muda. Vai sempre continuar sendo um argumento válido. Olha pra cá. Porque se eu tiver a combinação F e V vai ser verdadeiro. Se eu tiver V e F, continua... Opa, desculpa. F, F, continua sendo verdadeiro. Então, eu não sei o valor desse Q para que seja um argumento válido. Independe o valor desse Q para que seja um argumento válido. Por isso que a primeira proposição é falsa. Eu não posso afirmar. Não é um argumento válido. Vamos agora pra segunda. O que que eu tenho? Se 10 é par, então é natural. Tá aqui. O número 10 é par. Agora, ele me falou que o meu P é verdadeiro. Ó, se liga agora. E 10 é o número natural. Então, ele está querendo me dizer que esse Q tem que ser verdadeiro. E agora, esse é um argumento válido? Sim. Porque se o meu primeiro, se o meu P, o meu antecedente, é verdadeiro, o meu Q para essa situação tem que ser verdadeiro. Porque senão eu vou ficar com a combinação V, F. E V, F, a Vera Fischer, é falsa. Por isso que o meu segundo argumento, a minha segunda sentença, é verdadeiro. Se o meu P é verdadeiro, o meu Q tem que ser verdadeiro. Para que seja um argumento válido. Aí, a gente fica com a segunda sendo ok. Ele tem que ser verdadeiro. Por isso que o 2 é um argumento válido. Esse é inválido. Esse é válido. E o último. 10 é o número par. Ele me diz que o número 10 é natural. Ele me falou o quê? Ele me falou que o meu Q é verdadeiro agora. E aí, sendo o Q verdadeiro, eu posso afirmar alguma coisa sobre o P? Mais uma vez, não. Porque se o meu P for verdadeiro, vai dar verdadeiro com verdadeiro. E isso está ok. E se o meu P for falso, também vai dar verdadeiro. Logo, eu não posso concluir que o meu P é nem verdadeiro e nem falso. Por isso que a terceira também é um argumento inválido. E aí, a gente fica com a letra A. O 1 não é válido. E o 2 é válido. E aí, vocês perceberam que entre as alternativas, nem tem alguma que traga sobre o 3. Mas a única possível, fazendo a eliminatória, é a letra A. Que o 1 é inválido e que o 2 é válido. E o 3, ele deixou em aberto. Então, esses dois exercícios buscam o quê? Que a gente verificasse a validade. Esse, o 22 específico, só com condicionais. Só com a regrinha da Vera Fischer. O que ele fez? Ele fez uma jogada assim, ó. Eu vou te dizer o valor do P. O meu Q, para isso ser válido, tem que ser V ou F. Em duas, quando independe o valor desse Q, é um argumento inválido. Quando ele tem que ser verdadeiro ou falso, aí eu posso afirmar se ele é válido. E os outros, a gente fez por diagramas. Dois exercícios pegados, não foram tão fáceis. Seguindo o baile, nós vamos para o exercício 23. O que a gente tem? Um exercício sobre conjuntos. Como que a gente resolve? Sempre iniciando pela interseção. Anota aí. Exercícios de conjuntos. Inicia pela interseção. Bora resolver agora? Vamos lá. Eu tenho o A, B e C. Muito bem. A primeira informação que eu sei é que o B e o C são disjuntos. Ele está me dizendo que a união entre eles é conjunto vazio. O que eu sei? Que o B e o C são disjuntos. B aqui, C aqui. Isso que ele me disse. De todas essas informações aqui, a que eu começo, a gente combinou, é sempre pela interseção, que está aqui. O que eu tenho nessa dica aqui, vamos dizer? Que o A interseção C é 10. Ah, então eu vou pôr assim. O meu A aqui. E ele me disse que o 10 está aqui. É isso, ó. O A interseção C é 10. Muito bem. Qual é a segunda informação que eu tenho? Vamos para essa de baixo aqui. Que o A união B é 60. Onde é que está o A união B? União é somar tudo, ó. Então vai estar aqui. A união B, 60. Qual é o total desses três conjuntos? Ele me diz, ó, A, B e C, que é 100. Quando eu junto o A com o B com o C, eu fico com 100. Então se eu sei se tudo isso, ó, presta atenção, tudo isso vale 100. E até aqui eu tenho 60. Quanto que faltou aqui do lado para fechar o 100? 40. Logo, o que pertence só ao C é 40. Ele quer saber quanto que vale o conjunto C. Todo ele. É os 40 que faltaram com os 10 da interseção. 40 mais 10, ó, é tudo que está aqui. Vale 50. A alternativa A. Então vamos fazer uma recapitulação bem rápida sobre conjuntos. Aqui o que está sendo cobrado são as operações. Nós temos basicamente quatro operações nos conjuntos. Que são elas. União, interseção, diferença e ainda existe uma diferença virada, que é o complemento. Aqui é cobrado dois. A união e a interseção. Interseção, que é simbolizada assim. Digamos, A interseção B é o que pertence a A e B, que está no meio dos dois. E o A união B é somar tudo. Pode estar só no A, quanto no B, quanto no C. Joia pessoal, agora no 24, talvez fique mais fácil essa parte de conjuntos. Vamos dar uma olhada então, o que nós temos no exercício 24 agora. Considerando, mais uma vez, ó, eu tenho uma operação. A união B não começa pela união, porque eu não sei. Agora eu tenho A interseção B e depois A menos B. Sem dúvida nenhuma, começa pela interseção. Vamos fazer isso. Eu tenho o meu conjunto A e o meu conjunto B. Vamos chamar aqui. Esse é o meu A, esse é o meu B. Interseção é o que está aqui, ó. Que pertence a ambos. Quem é o 4 e o 5? O 4 e o 5. Vem para a segunda informação. A menos B, 1, 2, 3. Quem é o A menos o B? É o que o próprio nome sugere. É tudo o que está no A e não está no B. Olha onde é que fica isso situado. A menos B é nessa região aqui, ó. A, tudo o que estiver aqui dentro é A. Mas eu tenho que desconsiderar a interseção, porque aí é o B, ó. Isso daqui é A menos B. Quem é A menos B? 1, 2, 3. Então eu vou pôr aqui. Agora vai ficar arriscado. O 1, o 2 e o 3. E quem falta agora para eu saber o B? Está aqui, ó. No A união B. A união B é em qualquer lugar. Isso é o A união B. Juntar tudo. É quem? É o 1, já cito ele. O 2 está aqui. O 3 está aqui. 4 e o 5, aqui e aqui. Quem só sobrou para o B? O 6, o 7 e o 8. Beleza, vamos verificar. A união B, ó, é eu juntar tudo. O 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Juntei tudo. A interseção B, o 4 e o 5, só o que é comum para eles, aqui. E o A menos B é só o que pertence ao A. O 1, 2, 3. Como o exercício quer saber o conjunto B, quem é o B? O B é tudo que está aqui. Não esquece da interseção. O B vai ser o 4, o 5, o 6, o 7 e o 8. Por isso que nós ficamos com a letra D. Joia, pessoal. Um exercício puro de operações com conjuntos. Agora, dando continuidade, indo lá para o nosso exercício 25, nós temos uma questão que envolve juros. Quando eu falo de juros, eu quero que vocês saibam duas fórmulas e só duas. Juros simples, ok? Primeira informação, a fórmula dos juros, que é juros, CIT sobre 100, na qual o meu J são os meus juros. Meu C é o capital, meu I é a taxa e o meu T é o tempo. E a taxa e o tempo devem estar sempre na mesma unidade. Vamos entender um pouquinho isso, então, essa fórmula. Olha para a fórmula aí. O que é o meu capital? Meu capital é quando eu vou aplicar. Eu vou falar com um exemplo da poupança, que parece que é o que é mais tangível, mais vivo, digamos assim, no nosso dia a dia. Eu tenho 100 reais, eu vou lá e aplico. Esse 100 reais é o que? É o meu capital. Então, o teu capital é os 100 reais. O que é o nosso I? É a taxa. Vamos supor que por um raio de um milagre da natureza, o banco passasse a pagar 1% ao mês. O que vai ser o teu I? O 1 é a taxa. E o que vai ser o teu T? O tempo que eu vou deixar esse dinheiro na aplicação. Se, por exemplo, eu deixar 4 meses, eu vou fazer o que? Capital, ó, sítio. 100 vezes a taxa. Quanto é que é a minha taxa? Eu falei que seria 1 vezes o tempo. 4 meses. E divido por 100. A divisão por 100 é bem para não precisar fazer o jogo das vírgulas. O número que for na taxa a gente coloca como I. Aí vai me dar o que? Digamos que eu chegue ao valor de 4 reais. O que é esse 4? É quanto eu ganhei de juros. Então, meus juros, nesse tempo de aplicação, foi 4 reais. Agora, eu pergunto para vocês, é só isso que eu preciso saber aqui? Não, tem mais um detalhe, que é essa segunda forma. Eu tenho que saber que o meu montante é igual a capital mais juros. O que que é o meu montante? O meu capital era os 100 reais. Que, aplicados naquele tempo, me renderam 4 de juros. O montante é o que? É os 100 reais que eu tinha, mais os 4 de juros. Por isso que o montante é o que? Capital mais juros. É só isso que vocês precisam saber. Memorizem. O montante é o capital mais os juros. E juros, city sobre 100. Existe um jogo, sim, city ou city de cidade. Memoriza. Juros, city sobre 100. Dito isso, a gente resolve essa questão 25 de olhos fechados. Quero dizer, mais ou menos. Mas vamos, não vou desanimar vocês logo no início. Seguindo, a nossa amiga Aninha vai aplicar a juros simples. E isso que eu estou falando para vocês só é válido, porque é um problema de juros simples. Um valor X para sacar um montante de 1.500. O que é esse valor X? É o capital que ela vai aplicar. Ele chamou de X. Montante, ele já me disse, ó. 1.500. Ao final de 4 anos. O que é? É o meu tempo. 4 anos. Se a taxa de juros, ó. A taxa, o I. Desta aplicação é 6,25 ao trimestre. Se liga aqui. 6,25 ao trimestre. Ele está me dizendo que cada trimestre, 3 meses. Vai me render 6,25. Aqui eu tenho que adaptar. Por quê? Porque a minha taxa é trimestral. E o meu tempo é anos. Então, ou eu transformo tudo em trimestre, ou eu transformo tudo em anos. Eu tenho que ter as mesmas unidades. No exemplo da poupança, era 1% ao mês e eu tinha 4 meses. Aqui é trimestre e ano, não rola. Eu vou transformar tudo em anos, para ficar mais fácil. E agora vem comigo. Um trimestre, 3 meses. Em um ano, eu tenho quantos trimestres? 4, né? 3, mais 3, mais 3, mais 3, mais 3. 3 vezes 4, 12. Um ano, nós temos 4 trimestres. Por isso que o que eu tenho que fazer com essa taxa, para torná-la anual? Multiplicar por 4. Dá uma olhadinha. Vou colocar aqui do lado. Ou melhor, vou pôr aqui embaixo. É 6,25 de 3 meses. Eu quero saber por ano, eu vou multiplicar por 4, né? Porque cada ano tem 4 trimestres. Eu vou chegar no valor de 25. Agora sim, eu sei que a minha taxa anual é 25%. São taxas equivalentes. Eu, cada 3 meses, me render 6,25. Ao final de um ano, vai me render a mesma coisa que 25%. Agora, vamos colocar na fórmula para descobrir se a Cláudia atingiu o seu objetivo. Certinho. Ele quer saber. Ó, meu montante é igual a capital mais juros. O montante eu tenho? Tenho 1.500. O capital? Não sei, é o que eu tenho que descobrir. Mais os juros. O que que é? Eu tenho a resposta? Não. Coloca a fórmula. É CIT sobre 100. Agora vamos alimentar essa fórmula. Vou pôr assim para não confundir. 1.500 vai ser igual a capital que eu quero descobrir, mais capital que eu quero descobrir. vezes o I eu tenho. Meu I é 25. O meu T eu tenho, que é 4. Dividido por 100. O 100 é da fórmula. E olha que legal isso. O que que eu posso fazer? Cortar o 25 e o 4. Que dá 100. Eu fiquei com o que? 1.500 é igual a 2 Cs. Eu não quero 2 Cs, eu quero só o C. Meu C vai ser igual a 1.500, dividido por 2. 750, ficamos com a letra A. Seguindo, o nosso problema 26 foi muito semelhante. Só que a nossa conta era basicamente nada. Era só interpretação. Vem comigo que eu vou fazer a interpretação. A Aninha de novo, o que que nós temos? Dizemos que ela vai aplicar a juros simples a metade do que ganhou da sua avó. Eu sei quanto ela ganhou da avó? Não sei. Vamos pôr a nossa fórmula maravilhosa. Capital mais juros. O que ela vai aplicar é o capital. Eu não sei, eu só sei que é a metade do que ela ganhou da avó. Então eu vou dizer que é X sobre 2. Não sei o que ela ganhou da avó. Que ela quer sacar o montante que duplique seu capital. E aí, o que que é? É duplicar o X sobre 2. Quanto é que é duplicar o X sobre 2? Ó, nada mais é que o próprio X. Dupliquei o X sobre 2. Mais os juros que eu também não sei. Aí ele quer saber quanto de juros. Ok, é o J o que eu quero saber. Essa aplicação vai render, ela deve render. Sendo que, ó, a avó da Ana lhe deu 500 reais. Opa, o exercício me deu nada mais, nada menos que o valor do X. Agora é fácil. Se o X é 500, quer dizer o que? Ó, a avó deu a metade pra ela aplicar. Quanto é que é a metade de 500? 250. Se ela quer duplicar, ela quer que isso se transforme em 500. Quanto de juros eu tenho que ter nessa situação? 250. Por isso que a resposta é a alternativa B. Vamos agora pra questão 27. O que que nós temos na questão 27? Uma questão envolvendo tabela de hipóteses. Como que eu sei que é a tabela de hipóteses? Porque é uma coisa pra uma. Ele vai me dando dicas, dicas, e eu tenho que associar cada uma das dicas com as informações. O principal erro aqui, como eu tenho 3 pessoas, 3 veículos e 3, deixa eu ver aqui, ou melhor, 3 meios de transporte e 3 lugares, seria eu fazer 6 colunas ou 6 linhas. Não pode. A tabela de hipóteses, que é o que eu vou resolver com vocês, só funciona se eu associar um pra um. Então, esse terceiro elemento eu tenho que associar com o outro. Vou mostrar pra vocês, vou demonstrar como é que a gente faz isso. Eu tenho quem? Eu tenho a Amanda, vou pôr aqui, a Amanda, o Bruno e o César. Aqui, olha só, 3 meios de transporte. Ele vai me falando no decorrer do exercício. Vamos vendo o que eu sei. Primeira informação. Amanda não viajou de avião, tudo bem, mas um deles viajou. Ou seja, um dos meios de transporte é o avião e eu sei que a Amanda não foi de avião. Segunda informação. Quem viajou para o Uruguai foi de carro. Então, eu vou pôr o carro aqui e vou pôr o Uruguai. Porque quem? Letra maiúscula e o A aqui. Jesus que feio. Porque quem foi de carro foi para o Uruguai. Um deles viajou para Santa Catarina, muito bem, mas não foi de ônibus. Aqui ele me fala o meu terceiro meio de transporte, que é o ônibus. Mas ele me diz que quem foi de ônibus, ó, não foi para Santa Catarina. Como quem foi de carro foi para o Uruguai, só pode ter ido para Santa Catarina quem foi de avião. Agora, eu associei e só falta saber o destino de quem foi de ônibus. Vamos agora para a próxima. César viajou de ônibus. Opa, ele está me dizendo que o César viajou de ônibus. Isso. Se o César viajou de ônibus, César não viajou com mais nenhum meio de transporte, elimina toda a coluna e ninguém mais viajou de ônibus. Ah, e olha o que aconteceu. Eu acabei de descobrir que a Amandinha foi de carro. Se a Amandinha foi de carro, ninguém mais foi de carro. Por isso que sobrou foi o Bruno, indo de avião para Santa Catarina. E a última informação nos dá o destino do ônibus, que é argentino. Então, eu sei o que? Porque eu sei que o Bruno foi de avião para Santa Catarina. Que a Amanda foi de carro para o Uruguai. E que o César foi de ônibus para a Argentina. Por isso que na alternativa 27, a gente fica com o Bruno, viajou para Santa Catarina. E na alternativa 28, que era a mesma coisa, só mudava as alternativas, nós ficamos que o César viajou para a Argentina, geônibus. Então, a diferença entre a 27 e a 28, era só que a 27 tinha que descobrir só duas informações. E na 28, ele associava a pessoa, com o meio de transporte, com o destino. Mas, feita a tabela uma vez, nós acertaríamos as duas questões. Recapitulando, quando vocês se depararem com uma questão, que vocês identificam que é uma coisa para uma. Como se fosse aquele liga-liga. O que a gente faz? Tabela de hipóteses. Que é essa tabela que eu construí com vocês. Como funciona? Eu só, o que eu tenho certeza que não é, eu marco o X. Quando eu encontrei alguma coisa, a gente coloca a bolinha e elimina toda a linha e toda a coluna. Porque é só um elemento para um. E lembra, não associa, por exemplo, com mais colunas. Porque senão, não vai funcionar esse eliminar toda a linha com toda a coluna. A gente sempre vai colocar grudadinho, como eu fiz aqui, olha. Eu coloquei junto os meios de transporte com os destinos. Conforme o exercício ia me falando, eu ia preenchendo. Tudo bem? Vamos agora para a nossa questão 29 e 30. As últimas duas. Essas questões, a 29 e a 30, elas têm uma palavra assim, que resume toda a explicação. Sem dúvida nenhuma. Que palavra que é essa? Quantidade mínima. Anota aí. O que eu tenho, ó? Ele quer saber qual é o número mínimo. Se o problema me falar em quantidade mínima, ele não está trabalhando com probabilidade, como parece. Porque a gente se depara com urna, fica aquela coisa. É probabilidade. Não é. Ele quer quantidade mínima. A lógica da quantidade mínima, vocês vão ver, que é bem bobinha, de certa forma. Porque eu supor o mínimo possível. Vão resolver para parar de fazer essa expectativa. Eu tenho o quê? Três bolas verdes. Eu tenho duas bolas brancas. Eu tenho sete bolas pretas. E eu tenho três bolas amarelas. Ele quer saber o número mínimo. Anota isso, pessoal. Para que eu tenha... A garantia é que eu retirei duas bolinhas. Se falou em número mínimo, mínimo, o que eu tenho que supor? A melhor das hipóteses. O que seria a melhor das hipóteses? Que eu vou tirar uma bolinha de cada. Esse é o número mínimo. Então, eu vou tirar aqui, ó. Uma dessa, uma dessa, uma dessa e uma dessa. Retirei quatro bolinhas. Tendo retirado uma de cada. Mas ele quer saber o número mínimo para duas bolinhas. E agora, o que eu vou ter que retirar? Só mais uma. Porque, independente da cor, eu garanti que eu retirei duas bolinhas. Por isso que a minha resposta é a alternativa D. Cinco bolinhas. Cuidado para não trocar com análise combinatória com probabilidade. Ou com MMC, que às vezes fala em quantidade mínima. Quantidade mínima é esse modelo específico. E vai estar escrito no teu enunciado, quantidade mínima. Treinando isso no nosso último exercício, exercício 30. Vamos pela mesma lógica. Só aqui. Aí ele quer saber para eu ter três bolinhas. Então, nós temos, ó, oito amarelas. E vocês viram que nem importa a quantidade que eu tenho. Doze vermelhas. Cinco brancas. Treze azuis. E sete verdes. Para eu retirar três. Vai lá. Tira uma de cada. Tira uma de cada. Até agora eu já retirei quantas? Dez. Para eu ter, pelo menos, quantidade mínima. Três. O que eu preciso? Retirar mais um. Fiz a quantidade mínima. Ao total eu retirei. Onze bolinhas. Alternativa A. Então, cuidado. Quantidade mínima é diferente dos outros conteúdos. E aqui eu falei que o número não importa para essas situações. Porque teriam algumas que, quando ele nos dá uma cor específica, aqui ele diz qualquer cor. Aí sim a gente vai ter que considerar a quantidade de bolinhas. Que não é o caso desse problema. Então, eu espero que vocês tenham entendido. A proposta aqui é uma resolução mais rápida. Por isso que eu não entrei em tantos detalhes. Ficando na dúvida, vai lá. Pesquisa. Se aprofunda naquele conteúdo. E também vocês têm o meu contato. Para caso vocês não tenham entendido alguma coisa. Muito obrigada pela companhia de vocês. Espero que vocês tenham gostado das questões. Elas não foram fáceis. Mas que elas os preparem para o dia da prova de vocês. Um beijo a todos. Fiquem bem. Fiquem com Deus.